Oi pessoal, aqui é o Jair da família Falcote, vou postar agora no canal esse vídeo, olha como é que tá legal, como tá movimentada, a recém começou a feira, começou há poucos minutos e olha o tanto de gente que já tá chegando aqui na feira pra conferir os lançamentos, isso que não começou ainda a sessão de autógrafos, as apresentações, a feira só abriu, né? E já tem uma galera aí visitando as bancas, né? E também os espaços da feira, olha que legal pessoal, tô circulando o celular aqui pra vocês poderem ver como ficou bacana esse espaço, né? Escolhido pela prefeitura pra fazer aqui a feira do livro de Osório, então tô aproveitando agora porque depois não vou ter mais tempo, tá? E bora desenhar, se inscreva no canal e deixa um like, rumo a um milhão, um abraço pessoal e logo mais farei mais vídeos aí pra você, um beijão pra todo mundo aí, até mais, tchau!